A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mostrou a força da transformação e o poder da mudança que elas trazem. E a grande liderança desse exército de guerreiras é a minha vice-coronel Neide. Quando a gente está no propósito de Deus, mas Deus nos chama, então a gente vem e pede e segue os caminhos. Quando a gente se apodera do que a gente quer para a nossa vida, isso significa que podemos conquistar. Eu tenho certeza que a partir de 1º de janeiro a mudança vai acontecer, teremos mais voz, porque o Beto, ele presta atenção, o Beto tem olhar de sensibilidade para nós mulheres. Ele entende que a transversalidade, todas as áreas, a oportunidade de todas as áreas vai fazer com que a gente cresça e que a gente mantenha e consolide a nova parte de escolha. Nós vivenciamos a cabela, nós vivenciamos as comunidades e as queriderias de Campo Grande. A gente não tem uma política de moradia digna para as mulheres de Campo Grande. A gente nunca conseguiu ter um diálogo com a prefeitura de Campo Grande. Nunca! Os problemas que elas apontam vêm carregados de soluções inovadoras, que me motivam ainda mais a trabalhar por elas. Eu tenho certeza que o Beto hoje está querendo ser o melhor que o Beto Grande. Então eu confio numa mudança que a gente precisa, porque o problema é grande. Eu confio no Beto. Quando fui prefeito de Terenos, respeitei e atendi as demandas femininas. A gente conseguiu fazer a primeira escola em período integral do estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2005. A gente zerou a vaga para criança em creche. A gente distribuiu um computador por aluno, para alunos da rede municipal e para alunos da rede estadual. Nós fizemos exames de vista e exames auditivos em todos os alunos na rede. Quem teve a deficiência identificada recebeu óculos e recebeu o seu aparelho auditivo. E no meu secretariado elas foram destaque. Quando eu deixo a prefeitura, quem naturalmente surge para me suceder foi a secretária de educação à época. A Carla foi a prefeita eleita de Terenos na minha sucessão. Obrigado. Agradeço o carinho e peço o voto para o 45, porque o Beto de verdade vai dar voz para todas as mulheres de Campo Grande. Minha gestão na prefeitura de Campo Grande vai ter a marca da força das mulheres. Com elas, vamos trabalhar por saúde, segurança, educação, espaço no mercado de trabalho, assistência social, valorização com essas guerreiras. Vamos ganhar as batalhas e a vitória será a mudança que Campo Grande precisa. E a gente quer mudança e a mudança é a gente. Você que conheceu a antiga rodoviária, hoje abandonada e tomada pela Cracolândia, nós iremos solucionar esse problema. Como? Transformando ela em hospital municipal e automaticamente revitalizando toda a região com comércio forte e ativo. Renovação de verdade é a juventude no poder. Vote Luzo 50, ali é Santos Vice. Vote Luzo Queiroz 50, pessoal rede. Hoje Campo Grande enxerga uma luz. Uma só? Não, várias. Um caminho seguro que vem reformando praças, parques e devolvendo o brilho da nossa cidade. Onde tinha espaço abandonado em apenas dois anos, agora tem mais qualidade de vida em muitos bairros. Tinha tantos prefeitos homens que falaram assim, vem uma mulher agora e vai iluminar os campos. Aí me perguntaram, você joga futebol? Eu disse, não. Eu não tô jogando futebol, mas ultimamente eu tô apitando o jogo. Iluminação do campo e da praça é segurança e saúde. Com as crianças também podendo brincar aqui no campo até mais tarde, acompanhar dos pais. As famílias tão indo nas beiradas de campo assistir jogos agora. Tá de parabéns a nossa prefeita. Com mais quatro anos, vamos avançar ainda mais. A luz chega e onde a luz chega, a treva tem que sair. Prefeita Adriana, sem medo de fazer o certo. Vivemos uma cidade linda, de ruas largas e pães floridos, mas que ainda falta poesia andar nos trilhos. Pra essa terra de Zé Antônio, de Tia Eva e de nossos filhos. Eu quero progresso, quero democracia, quero vida plena. Sonho nosso sonho e vamos fazer uma nova cidade morena. Bate no peito, está na hora de fazer bem feito. Feliz eu voto 13, é nossa luta que não para. Feliz eu voto 13, é nossa prefeita Camila Jara. A capital morena, precisa agora de uma virada. Chega de incompetência, tão absurda e tão descarada. Somos resistência, somos o coração de campo grande. Cidade é minha, cidade é nossa, e eu quero bela. Bora mudar de verdade com a mão no peito, com Camila e Zeca. Bate no peito, está na hora de fazer bem feito. Feliz eu voto 13, é nossa luta que não para. Feliz eu voto 13, é nossa prefeita Camila Jara. Não para não, meu voto é 13. Bate no peito, está na hora de fazer bem feito. Feliz eu voto 13, é nossa luta que não para. Não para não, meu voto é 13. Feliz eu voto 13, é nossa prefeita Camila Jara. Chegou a hora de fazermos a diferença. Você está vendo, tem candidato prometendo de tudo, sem nenhuma responsabilidade. Eu estou aqui para entregar projetos reais que vão mudar Campo Grande. Vamos apoiar quem já vende aqui e atrair novas empresas e indústrias. Capacitar o trabalhador no programa Proqualifica. Incentivar o empreendedor no Start CG com tecnologia e estrutura para os novos negócios. Na infraestrutura, é hora de virar a chave. O asfalto de Campo Grande é uma coxa de retalhos. E não adianta ficar tapando buraco o tempo todo. Isso é enxugar gelo e jogar fora o dinheiro público. Vamos fazer uma parceria com especialistas da Universidade Federal para encontrar a melhor solução. Garantir que o nosso asfalto tenha qualidade e dure mais. Os maios mais antigos, que ainda estão na terra, vão ter prioridade nas obras de asfalto. Nossa cidade vai ser muito mais segura. Vamos equipar e treinar nossa guarda civil metropolitana. O patrulhamento nas escolas públicas vai ser permanente. Vem aí a muralha digital. São câmeras de vigilância espalhadas por toda a cidade. E tóteis com botão do pânico nas áreas de maior risco. Eu tenho uma certeza. A gente vai vencer. Vai vencer a corrupção, a politicagem, quem só quer o poder. A gente vai vencer a gastança do dinheiro público. Acabar com cabides de emprego e obras pela metade. Vai vencer o descaso de quem deixa o povo na mão, sem o base. Vai vencer o atraso com inovação. A gente tem coragem, tem competência. A gente acredita. E vai vencer. A gente vai vencer. A gente vai vencer. A CIDADE NO BRASIL